O Brasil é um caminho para um Brasil melhor e mais feliz, queridos companheiros de Diamantina, queridas companheiras de Diamantina, queridos companheiros e companheiras de toda a região do Vale do Junqueteioia, eu sinceramente quero confessar a vocês que eu passei a semana inteira, meu caro patruz, dizendo que eu ia completar 72 anos, mas que estava com vigor físico de 30 e com a tesão de fazer política de 20. Mas eu confesso que eu estou um pouco cansado, a garganta já está ficando rouca e eu vou tentar economizar nas palavras aqui. Eu não vou falar muito de educação, porque aqui já falou o ministro Fernando Haddad, que foi o melhor ministro da Educação que esse país teve. Aqui já falou a companheira Macaé, extraordinária educadora e secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. E aqui já falou a Bia, certamente uma das melhores sindicalistas do Brasil na área da educação. E eu também ouvi a Dilma aqui falando metade da fala dela sobre educação. Então eu não vou me estender muito na questão da educação. E eu queria apenas cumprimentar todos os prefeitos que estão presentes aqui, na figura do prefeito de Diamantina, o companheiro Juscelino Roque. E cumprimentando ele, eu estou cumprimentando todos os prefeitos. E esse mundo é cheio de surpresa. Eu chego aqui e me falo assim, ô Lula, tem um tal de prefeito chamado Teco, de uma cidade chamada Datas. E eu falei que, primeiro que eu não conheço o Teco, não sei por que me falar. Segundo, porque eu não conheço a Datas, também não queria falar. Aí eu chego aqui e descubro que a figura do Teco é nada mais, nada menos, do que o companheiro Gonçalo, metalúrgico de São Bernardo do Campo, diretor do nosso sindicato, que virou Teco, virou Teco e virou prefeito aqui na região do Vale. Eu quero dizer para vocês poucas coisas, companheiros, porque nós ainda temos uma caminhada até segunda-feira à noite em Belo Horizonte. E dizer para vocês as razões pelas quais nós estamos fazendo essa caravana. Tem muita gente que acha que a caravana é uma campanha. Não é campanha. Apesar de parecer campanha, não é campanha. Não é a primeira caravana que eu faço. Eu já fiz outras caravanas pelo Brasil e eu já vim ao Vale do Joaquete Onha várias vezes e essa aqui é a segunda caravana que eu faço no Vale. E a caravana tem como objetivo de fazer a gente fazer um reconhecimento da realidade de cada região desse país. Eu já fiz os nove estados do Nordeste. Agora estou fazendo a parte norte de Minas Gerais e todo o Vale do Joaquete Onha, Mucuri, Vale do Rio Doce, Vale do Aço. Depois nós temos que fazer lá no sul de Minas Gerais da divina de São Paulo até quase chegar o Berlão do Beraba. E depois nós ainda temos que fazer a região de Juiz de Fora, que é uma outra região importante das Minas Gerais. Pois bem, depois eu quero fazer uma caravana no norte do país, pegando o estado do Pará, do Amazônia, do Amapá, Roraima e Acre. E depois eu quero terminar fazendo uma caravana pelo centro-oeste, antes passando pelo sul e pelo sudeste. Pois bem, o que é que nós estamos notando? Quando eu fui eleito presidente da República em 2002, eu tinha medo de que a gente pudesse não dar certo no governo. E eu ficava sempre preocupado se era possível a gente resolver os problemas do Brasil que muitos economistas na época diziam que não era possível. Os meus amigos economistas, e eu fazia reunião com os mais importantes economistas desse país, eles diziam assim para mim, o Lula é louco. Ele vai querer governar o Brasil? O Brasil não tem jeito. O Brasil tem uma dívida externa impagável. A inflação está a 12%. O desemprego está muito alto. Há um marroto salarial. O Brasil não tem credibilidade. Os americanos querem empurrar a alca na garganta do Brasil. O que é que o Lula vai fazer na presidência? E eu dizia para os companheiros economistas, pô, se vocês acham que o Brasil não tem jeito, por que vocês querem que eu seja presidente da República? Ora, só tem sentido a gente concorrer a um cargo dessa importância se a gente tiver a certeza e a disposição de que a gente é capaz de mudar as coisas. E quando eu tomei posse, nós tomamos uma decisão. Governar é você primeiro escolher um lado. Para quem que você quer governar? Qual é a parte da sociedade que você vai dar um pedaço de bice a mais? Qual é a parte da sociedade que você vai dar uma xícara de café a mais? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que você tem que fazer para dar certo é montar a equipe. E eu montei uma equipe, diga-se de passagem, melhor do que a seleção do Tite de agora e melhor do que a seleção do Zagallo de 1970. E eu montei uma seleção dizendo o seguinte, aqui não tem jogador individual, aqui não tem política de ministro, aqui tem política de Estado. Tudo que a gente decide fazer, a gente vai decidir fazer, sabe, como decisão de governo e não como invenção de pessoas. E foi assim que nós conquistamos uma terceira coisa importante. Uma palavra mágica que vale na vida de vocês, que vale na vida da mulher, que vale na vida do homem. A palavra sagrada chamada credibilidade. Se você não tiver credibilidade para o povo que você governa, se você não tiver credibilidade junto aos empresários, se você não tiver credibilidade junto ao sindicato, se você não tiver credibilidade junto aos outros presidentes, você está desgraçado. Então, eu tinha sido eleito com uma boa votação, eu resolvi trocar um pouco da gordura política que eu tinha para conquistar a consciência das pessoas que nós queríamos conquistar. E tem uma coisa sagrada, se alguém me trouxer uma água aqui, para eu não ter que até ir beber água, quando eu tinha 30 anos de idade, que eu ia a 4 horas da manhã na porta da Volkswagen fazer assembleia, você sabe que quando você levanta 4 horas da manhã para ir fazer um discurso na porta da fábrica, a garganta, ela não está funcionando legal. E aí eu tinha que tomar uma cachaçinha na porta da fábrica para esquentar a garganta, porque senão a gente parecia um carro velho, e não andava e ninguém entendia. Mas agora eu não posso, filho, não posso. Imagina, imagina se o Moro veio tomar a cachaça aqui. Imagina, imagina, imagina se alguém do Ministério Público veio tomar a cachaça aqui, meu filho. Imagina a revista Veja. Imagina a Rede Globo veio tomar a cachaça. Não, eu vou tomar água, filho. Se eu tomar uma cachaça sua, vão dizer que eu estou aliciando um jovem para me dar cachaça, eu não posso. E eu vou ser processado e eu não quero ser processado. Tá? Eu prefiro te dar a minha água do que tomar a sua cachaça. Pois bem, gente. Pois bem. Então, a gente resolveu... A gente resolveu conquistar a credibilidade. Vocês estão lembrados que naquele tempo os americanos queriam impor um acordo de livre comércio dos Estados Unidos para a América do Sul igual ele tinha imposto um acordo ele, Canadá, para o México. A NAFTA. E nós entendíamos que fazer um acordo de comércio com os Estados Unidos para acabar com o Mercosul era, no fundo, no fundo, a gente matar a possibilidade de um país como o Uruguai ou o Paraguai ter chance de competir. E qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Foi dizer ao presidente Bush que o Brasil não iria participar de acordo de livre comércio das Américas e a gente iria fortalecer o Mercosul e mandar ao que embora. dia 10 de dezembro de 2003 o Bush me chama para conversar de 2002 ele estava preocupado com Osama Bin Laden estava querendo achar os terroristas que pegaram o avião e explodir as torres e ele estava preocupado com o Saddam Hussein preocupado com o Iraque e ele me chamou para dizer olha, presidente Lula você imagina eu o metalúrgico lá no salão oval da Casa Branca imagina eu pensava duas coisas era o salão oval onde o clito tinha namorado a Mônica Lewinsky e eu já estava ali meio preocupado e depois afinal de contas era o salão oval da Casa Branca onde se tomam as grandes decisões do mundo e eu estou lá o Bush falando comigo olha, presidente Lula porque nós vamos acabar com o terrorismo o terrorismo está acabando com o mundo e acho que o Saddam Hussein é culpado e nós precisamos pegar o Saddam Hussein e eu gostaria que o Brasil ajudasse os Estados Unidos nessa briga eu falei presidente Bush deixa eu lhe dizer uma coisa eu não conheço o Saddam Hussein eu nunca fui ao Iraque o Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil o Saddam Hussein nunca fez nada contra o Brasil então eu queria dizer que a minha guerra não é contra o Iraque a minha guerra é contra a fome no Brasil e eu tenho certeza que essa guerra eu vou vencer e aí nós passamos a ganhar a restabilidade no mundo eu não sei se vocês sabem eu fui o único presidente brasileiro a ser chamado para todas as reuniões do G8 todas nunca um presidente brasileiro tinha participado do G8 eu fui chamado para participar de todas as reuniões eu acho que porque eu era metalúrgico acho que era o único presidente que tinha trabalhado numa fábrica eu era o único presidente que não tinha diploma universitário eu era o único presidente que tinha experiência de pegar enchente dentro de casa vocês não sabem o que é uma enchente dentro de casa com rato subindo na cama para não morrer afogado com barata subindo na cama para não for afogado com feze boiando na cama se levantar meia noite embaixo de chuva no escuro sabe com medo de tomar um choque para tirar a mãe da gente tirar as pessoas eu vivi isso muito tempo muito tempo eu vivi isso eles nunca tinham comido de marmita azeda porque eu não sabia distinguir o que era azeda ou não eu levava a desgramada da marmita sabe acho que eu não colocava ela guardada direito quando eu ia comer eu sentia que ela estava assim com parecia que tinha limão ela estava um pouco ardida e um dia eu voltei para casa eu estava no Senai não teve aula eu cheguei com a minha marmita dei para minha irmã comer eu já tinha comido metade e me falou ela está azeda eu falei pois eu já comi várias vezes essa comida azeda e não morri então eu acho que os outros presidentes nunca tinham passado por isso eles nunca tinham comido a marmita com ovo esquentado à noite e você colocar o ovo dentro da marmita e almoçar meio dia o ovo está branco parece a Sibéria e você tem que comer aquilo eu acho que por conta disso eles passaram a me respeitar passaram a me ouvir e eu passei a ser levado em conta então me convidavam para a reunião eu era eu era muito eu era muito bem tratado pelo Chirac pelo Bush pelo Sarkozy pela Angela Merkel pelo Prode pelo Rudital pelo Putin pelo Medvedev ou seja todo mundo era no linha daqui no linha de lá sabe por quê? porque eu tinha aprendido uma coisa ainda com a minha mãe a gente só será respeitado se a gente se respeitar e eu aprendi a me respeitar para sobreviver bem uma outra coisa interessante que eu tomei uma atitude é que a minha mãe dizia não é bom dever e vocês não sabem o orgulho quando em 2005 eu chamei o Fundo Monetário Internacional lá na minha sala era um espanhol o nome dele era Rato e eu chamei o companheiro Rato para falar um pouco sobre a deuda externa e ele falava comigo presidente Lula nós outros não precisamos de plata não precisa pagar pode ser que dá de venda que não tem problema e eu falava presidente Rato nós temos plata e eu vou pagar porque eu não quero dever ao FMI foi foi um dia de mais orgulho na minha vida o dia que nós quitamos com o FMI e dois anos depois emprestamos dez bilhões para eles eles passaram a ser devedor no Brasil pois bem então essas coisas é que me fizeram ter consciência de que o Brasil poderia dar certo porque governar a gente pensa que é muito difícil e tem gente que é muito difícil governar é fazer o óbvio todos vocês podem governar se vocês quiserem fazer o óbvio todo mundo sabe o que tem que ser feito todo mundo sabe que um governo precisa privilegiar a parte menos favorecida da sociedade aquela parte que precisa de casa aquela parte que precisa de escola aquela parte que não tem esgoto na vila que não tem asfalto que não tem nada não tem energia elétrica a gente tem que privilegiar as pessoas que ganham menos aqueles que não tem acesso à saúde e não podem pagar um plano médico é pra essa gente que a gente tem que governar e eu comecei a pensar como é que a gente iria resolver o problema da economia brasileira veja que absurdo eu comecei a pensar muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda então é o seguinte este país tem muita gente tem pouca gente com dinheiro e muita gente sem dinheiro então nós vamos começar a fazer uma política de inclusão social vamos começar a fazer crédito consignado vamos começar a aumentar o salário mínimo vamos começar a gerar alguns empregos e aí o estado tem que ter capacidade de investimento que na hora que a gente der um pouquinho de dinheiro pra cada pessoa mais pobre essa pessoa mais pobre ele não vai depositar no banco ele não vai comprar dólar quando a mulher mais pobre pega cem reais ela vai no supermercado comprar comida pra levar pra casa ela vai comprar comida ela vai comprar caderno pro filho ir pra escola na medida que você tem um grupo de pessoas comprando na loja a loja é obrigada gerar um emprego a mais aí a loja gerando um emprego a mais vai ter a gente comprando ela vai ter que contratar numa fábrica a fábrica vai ter que gerar um emprego a mais esse emprego a mais gera um salário a mais a loja gera um salário a mais esse salário a mais gera um consumidor e aí a roda gigante da economia vai girando você tem milhões de pessoas participando e foi isso que fez o bolsa família nesse país foi isso que fez o crédito consignado foi isso que fez o aumento do salário mínimo foi isso que fez o um pra todo foi isso que fez o PAA e foi isso que fez das universidades porque tem gente que fala ah o Lula trouxe uma universidade aqui pro Vale do Jaquetioia era bom que ele trouxesse uma fábrica deixa eu dizer pra vocês uma universidade é mais do que uma fábrica porque o produto dela é inteligência é uma fábrica de conhecimento é uma fábrica de produzir gente inteligente e é o que vai salvar esse país no futuro é por isso que na primeira reunião do governo eu disse numa reunião no meu governo é proibido utilizar a palavra gasto pra educação quando se tratar de educação a gente vai falar de investimento e a gente vai falar de investimento e a gente vai tentar fazer a sociedade compreender que o investimento na educação é a coisa mais importante para o país é a coisa mais importante para o país e a gente tem que saber claramente de que investir em educação é o que vai garantir esse país se transformar num grande país desenvolvido é por isso que a educação é uma coisa sagrada pra mim logo eu patroço que não tem o diploma universitário o Zé Alencar que não tinha diploma universitário logo nós que não tínhamos diploma universitário já passamos para a história como o governo que fez mais universidade na história do país o governo esses 12 anos do PT nós fizemos em 12 anos quatro vezes mais escolas técnicas do que eles fizeram em 100 anos a primeira escola técnica foi em 1909 quando nós chegamos em 2003 tinha 140 hoje nós temos 570 porque nós fizemos muitas escolas técnicas a segunda coisa é que nós fizemos além de 18 universidades federais novas nós fizemos 173 extensões universitárias para levar a universidade para o interior para que as crianças do interior não tenham que viajar para a capital para estudar mas possam estudar na sua própria região quando nós quando nós criamos o ProUni o ProUni foi a mais importante revolução porque foi pela primeira vez que a gente garantiu que meninos estudantes de escolas públicas meninos da periferia desse país filhos de trabalhador rural filhos de empregada doméstica pudessem entrar na universidade e ser médico ser dentista ser engenheiro ser diplomata ser o que ele quisesse é por isso que a gente vê uma companheira como a Bárbara e dá orgulho na gente mas ainda é pouco ainda é pouco mas esse pouco que nós fizemos já foi muito para a elite brasileira porque eles se incomodaram a ascensão dos pobres a ascensão dos pobres causa muito problema aos mais ricos eles ao invés de gostar eles ao invés de gostar que o pessoal eles ao invés de gostar que o pessoal suba um degrau eles preferem patruz que o povo pobre continue sendo tratado como se estivesse numa senzala e a gente não quer mais morar em senzala a gente quer morar na casa grande a gente quer morar no andar de cima e aí meus queridos não tem alternativa eles caçaram a Dilma sabe talvez porque também essa Dilma vai regularizar a empregada doméstica dar direito para a empregada doméstica fazer a empregada doméstica chegar na segunda-feira usando o perfume que a patroa dela usou na sexta não é possível sabe vem esse pessoal do PT encher o aeroporto de pobre pobre que aí pobre que aí para Miami já não quer mais ir para São Paulo de ônibus que aí de avião então oi gente a ascensão incomoda as pessoas mais pobres entrar em restaurante ir a teatro ir a cinema ocupar as praças chiques das cidades incomoda incomoda e nós queremos dizer para eles que nós vamos incomodar mais porque a gente quer que o pobre cresça mais a gente quer mais estudante na universidade a gente quer mais estudante no Zifete a gente quer mais estudante fazendo bolsa fazendo ciência sem fronteira a gente quer mais gente sendo engenheiro não é que a gente tem vergonha de ser pedreiro a gente não tem vergonha de ser pedreiro borracheiro carpinteiro qualquer coisa mas nós aprendemos uma lição nós não podemos aceitar a ideia que a inteligência está ligada a origem social quem tem dinheiro pode quem não tem não pode não não o mundo que eu quero construir é o mundo que as pessoas terão igualdade de oportunidade eu quero a filha da empregada doméstica fazendo o Enem na mesma sala de aula do filho da sua patroa e passo melhor e aí sim aí inventa quem estudou mais inventa quem te preparou mais porque o que a gente não pode admitir é que a gente tenha um mundo em que uns tem direito a tudo e outros não tem direito a nada e agora pra terminar a moda agora é acusar o Lula olha eu não sei eu não sei quem já foi mais acusado que eu eu não sei esses dias eu fui esses dias eu fui numa ocupação que tem lá em São Bernardo do MTST que é uma ocupação grande e eu acertei ao movimento o tal do triplex que dizem que eu tenho no Guarujá olha se for meu vocês vão lá peça a escritura pro Moro e pode utilizar e quem sabe eu posso usar também aí depois eu quero que vocês peguem a chacra que eles dizem que é minha e que não é e usem também e até o recibo do aluguel que eu paguei eles achavam que não era pago e quem tinha que provar o recibo era quem recebe não é quem paga gente mas eu sei que aqui nesse estado de Minas Gerais tem um cara que teve ideia e por ter ideia libertária em 1792 eles resolveram pegar a tira dentro enforcar não contente com enforcamento esquartejaram não contente com esquartejamento salgaram não contente com enforcamento esquartejamento e salgar a carne penduraram no pote pra servir de exemplo pra ninguém nunca mais pensar em independência do Brasil 30 anos depois ela aconteceu 30 anos sabe por quê? porque os ignorantes mataram a carne mas não mataram as ideias porque as ideias não morrem as ideias não morrem e eles agora ficam acusando Lula na perspectiva de que olha a gente vai acusar o Lula uns 50 processos nas costas dele um deles vai pegar e aí ele não vai poder ser candidato a presidente olha deixa eu dizer pra vocês uma coisa eles estão cometendo os mesmos erros que a coroa portuguesa cometeu quando enforcou Tiradentes porque o problema do Brasil não é o Lula o problema do Brasil é que já tem nesse país milhões e milhões de mulheres e homens que pensam como Lula e que querem construir esse país uma coisa muito melhor do que o Lula ora se um Lulinha paz e amor se o Lulinha paz e amor incomoda muita gente dois Lulinhas incomodam muito mais e milhões de Lulinhas incomodam eles muito mais ainda então eles não tem proibir o Lula de ser candidato eles tem que proibir é o povo brasileiro de votar eles tem que proibir vocês de terem consciência política e se manifestar e eu quero dizer pra vocês pra terminar eu não estou candidato somente quando tiver convenção é que o PT pode decidir que eu seja candidato mas eu vou dizer uma coisa pra vocês eu quero que eles saibam eu quero que eles saibam se eu e o PT me deixar patrulha eu vou ser candidato se eu for candidato eu vou ganhar e vou ganhar e vou ganhar pra fazer muito mais do que nós fizemos vai ter mais universidade vai ter mais escolas técnicas vai ter mais emprego vai ter mais salário e vai ter mais democracia esse país vai voltar a ter empreitado vamos acabar com essa história de vender a Petrobras de vender a BR a Caixa Econômica o Banco do Brasil eu quero dizer duas coisas eu quero dizer eu quero dizer mais duas coisas que eu quero dizer porque eu quero fazer campanha dizendo porque eu não quero enganar ninguém eu não quero enganar ninguém mas eu quero dizer duas coisas primeiro eles dizem que o mercado está com medo do Lula ah o mercado está com medo do Lula primeiro que eu não vou pedir voto para o mercado não vou pedir voto para o mercado é bom que o mercado voto contra mim mesmo a segunda coisa que eles tem que saber é que eu vou fazer uma campanha e se ganhar eu vou propor ao povo brasileiro e ao congresso nacional um referendo revogatório para revogar todas as sacanagens que eles fizeram nesse período de golpe militar e quero e quero avisar aos meios de comunicação que me tratam muito bem é que eles tem que saber também que eu vou ganhar as eleições e vou fazer a democratização dos meios de comunicação para que o povo possa ter acesso a meia de comunicação não é possível não é possível que nove famílias detenham os meios de comunicação nesse país e contem mentira todo santo dia todo santo dia todo santo dia não é possível eu inclusive estou pedindo a Deus eu estou pedindo a Deus eu estou pedindo a Deus é que a rede Globo tenha um candidato porque se tiver um candidato a gente vai colocar o logotipo da Globo na testa do candidato para derrotá-lo na zona das eleições eu até eu até nem precisaria ser candidato mais mas vou dizer uma coisa para vocês eu tenho consciência hoje de que é possível esse povo voltar a ter oportunidade é possível esse povo voltar a ter autoestima é possível esse povo voltar a sorrir é possível esse povo voltar a trabalhar a voltar a estudar é possível esse povo voltar a ser cidadão e cidadã de primeira categoria por isso companheiros e companheiras se preparem se preparem quem tiver sapato furado e não puder comprar um novo mande colocar meia sola porque a gente vai virar esse país de ponta cabeça e vamos ganhar as eleições em outubro de 2018 o abraço diamantina o abraço valeu e até outro dia se Deus quiser um abraço visuuで visuka vis vis